você deve compreender que o senhor o escolheu para construir o seu santo templo primeiro crônicas capítulo 28 versículo 10 e deus os comprou e pagou o preço escreveu paulo na primeira carta aos coríntios e o preço foi a vida de jesus tudo isso para nos transformar em templos do espírito santo portanto diz o apóstolo usem o seu corpo para a glória de deus esse convite é para todos tanto no culto a deus dentro de uma igreja e fora dela no dia a dia façam tudo para a glória de deus lembra paulo na mesma carta o pai celeste no entanto fica muito alegre quando os cristãos se reúnem presencialmente para louvá-lo dentro de uma igreja essa é a finalidade das construções dos templos cristãos majestosos ou humildes foi para isso que o templo de salomão foi erguido essa igreja tinha um lugar chamado de santíssimo era o altar separado por uma cortina onde apenas o principal sacerdote entrava uma vez por ano para os sacrifícios em favor do povo em hebreus o autor explica o sentido desse lugar proibido e de todas as cerimônias diz que tudo apontava para cristo oferecido uma só vez em sacrifício os evangelhos narram que quando jesus morreu na cruz a cortina do templo se rasgou e o santíssimo tornou-se uma coisa acessível para todos um sinal de que nada mais poderia nos separar do amor de deus hoje construímos templos com a mesma finalidade e se existem despesas financeiras para essas construções sempre lembramos que deus pagou um preço incomparável para transformar a nossa vida num santuário dessa forma tudo o que fazemos é um testemunho para a glória de deus assim como as nossas igrejas erguidas no meio de outras construções as palavras de davi ao seu filho salomão portanto são para nós o senhor o escolheu para construir o seu santo tempo oremos agradeço de todo meu coração pai celeste porque moras em mim e o meu corpo é o teu tempo através de jesus quero sempre te glorificar amém